Nós já falamos aqui da falta de insulina, não é mesmo? Pois é, gente, pacientes que precisam da insulina, que está em falta na rede pública de saúde de Três Lagoas, estão tendo que recorrer à justiça para conseguir a medicação. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas apontam que o município possui atualmente 4.500 pacientes diabéticos. São moradores que necessitam de remédios, de insulinas e de uma série de insumos. O tratamento pode ultrapassar a casa dos 5 mil reais por mês, dependendo da necessidade do paciente. O que ocorre é que devido aos elevados custos, muitos desses pacientes recorrem à justiça, como explica a defensora pública, a doutora Rita de Cássia Vendrame Puste de Souza. É bastante comum. Além dos diabéticos, outras patologias também. Mas é bastante comum os diabéticos necessitarem do trabalho da defensoria frente a uma ação judicial. Haja vista que os médicos têm prescrito alguns medicamentos que não estão na lista do RENAME, na lista do SUS, aquela farmácia básica. Então, quando os médicos prescrevem um medicamento de alto custo e que não esteja dentre os padronizados pelo SUS, é bastante comum que eles nos procurem. De acordo com a defensora pública, o volume de atendimentos na área da saúde é alto no município, não somente envolvendo diabetes. Segundo ela, pacientes maiores de idade têm ainda mais dificuldade de conseguir os medicamentos do que crianças e adolescentes. Para os maiores de idade, exige-se uns requisitos a mais. Por quê? Os menores têm prioridade absoluta em tudo que se atende. Então, com relação à saúde, existe inclusive uma ação civil pública que determinou-se que os menores tenham acesso a todo e qualquer medicamento, desde que prescrito pelo médico. Então, os requisitos para que eles tenham acesso, eles são menos exigidos do que para os adultos. A maior parte destes pacientes recorre à defensoria pública para ingressar com o pedido de tutela antecipada na obtenção de medicamentos. O problema é que muitos desses diabéticos esbarram em duas dificuldades. Na resistência do poder judiciário e na falta de laudos médicos mais convincentes. Há muita resistência. A resistência, ela se dá pelo seguinte motivo. A pessoa que está julgando entende que está entrando numa esfera do executivo, porque vai mexer no orçamento do executivo. Então, por isso que há um critério muito rígido com relação a essa demanda. Porque daí entra não só a questão da necessidade do paciente, mas o custo que aquele medicamento vai ter junto aos cofres públicos. Tudo envolve, é uma série de questões envolvidas nisso. Então, não é só a necessidade do paciente que é analisada. É também a questão do custo financeiro que isso vai, o impacto que isso vai ser, vai se dar no orçamento dos municípios, dos estados, da União, enfim. Um laudo médico circunstanciado, que traga elementos suficientes para o convencimento do juiz de que aquele paciente fez uso de todos os medicamentos que estão na lista do RENAME, na lista do SUS, da farmácia básica, e que não tiveram efeitos. Por isso que ele está prescrevendo um medicamento fora daqueles que já são os básicos, que o SUS já fornece regularmente. Então, é necessário que o médico tenha disponibilidade de emitir um laudo justificando adequadamente, deixando muito clara a situação daquele paciente especificamente. Existe outro documento, que é um prontuário eletrônico do paciente, que também é exigido pelo Poder Judiciário, onde traz todo o histórico do paciente. Então, ali, o juiz consegue ver se realmente aquela pessoa fez uso dos medicamentos que estão na lista do SUS ou não. Até mesmo para ela formar o convencimento na hora de dar ou não uma tutela antecipada, de dar ou não a sentença ao final do processo. Em Três Lagoas, a falta de repasse de insulinas para mais de 40 diabéticos ocorre há pelo menos três meses. A Prefeitura esclarece, por outro lado, que está finalizando cotações de aquisição direta das insulinas e que, assim que houver sucesso, voltará a fornecer o medicamento aos pacientes assim que a compra for recebida.